Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela, sejam bem-vindos ao meu canal. Finalmente outubro chegou, não sei se eu digo finalmente ou se eu digo outubro já chegou porque passou voando, mas é a minha época favorita do ano, eu amo Halloween e hoje estamos dando início à temporada de Halloween de 2020. Tem muita coisa legal vindo por aí, muitas maquiagens incríveis, tanto aqui no canal quanto no Instagram e no TikTok também. Então já vai me seguir lá depois, vou deixar os links aqui na descrição. E pra começar eu escolhi uma maquiagem que eu ainda não fiz, uma personagem clássica de Halloween, que é a Noiva Cadáver do Tim Burton. Gente, eu acho ela maravilhosa, estava mega ansiosa pra fazer essa produção, tem até fantasia aqui. Então se você é novo no canal, já clica no se inscrever, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos e já deixa seu like no vídeo também pra não esquecer de dar depois. Antes de começar, vou colocar minha lente de contato. Coloquei a branca porque o olho dela é um pontinho bem preto e o olho é um grandão, então vai dar um efeito bem legal. E o primeiro passo da maquiagem é cobrir as sobrancelhas. Então eu vou usar uma cola, essa aqui é a cola pretty normal. É importante você usar uma cola boa, que não seja muito seca, porque senão não vai grudar a sobrancelha direitinho. Passa a cola no sentido contrário que os pelos nascem. Então daqui pra cá, puxando sempre pra cima. Minha pele tá bem limpinha, não tá com base nem hidratante direito eu passei, porque senão também ele não gruda muito bem. Como minha sobrancelha tá bem cheia, eu tô passando bastante, deixando os pelinhos bem, ó, separadinhos. Não tô deixando eles muito um em cima do outro, porque senão fica grosseiro e não dá certo na hora de cobrir. Agora deposita bastante pó em cima, pressionando a sobrancelha, não arrasta, senão ela vai sair do lugar. Ela vai selando ela com pó. Vem com o pincelzinho e tira o excesso. As sobrancelhas ficam assim, dá pra vir aplicando já a tinta, mas eu tô com um pouquinho de medo que não cubra minha sobrancelha, porque ela é bem escura. Então eu vou passar base antes, vou usar a da Vult mesmo, que é mais baratinha. Aplica com uma esponjinha, dando batidinha. Nossa, ela tá muito amarelada pra mim. Meu Deus! Deu uma cobertura boa já, não ficou 100%, mas como vai vir com a tinta, não tem problema. E eu fiquei com a testa gigantesca agora, né? Mas fazer o quê? A pele dela é um azul bem clarinho, então vou misturar a tinta facial branca com a azul. Eu acredito que pra esse tipo de maquiagem não seja indicado usar tinta facial líquida, porque craquela. Ela teria que ser aquele clown, que é tipo uma base colorida. Ele é mais pigmentado e eu acredito que não craquele. Porém, ele é um pouquinho mais caro, eu achei que eu não ia usar, acabei não comprando. Então eu vou me virar com o que eu tenho. Mas antes de passar a tinta, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui embaixo do olho dela. Tô usando sombra preta mesmo. Ó, faz uma meia lua aqui. Como se fosse aumentar o olho. Coloquei primeiro a tinta branca e eu fui acrescentando a azul pra até chegar no tom que eu queria. Eu acho que ficou bem parecido com a roupa que eu tenho. Eu vou aplicar com o pincelzinho kabuki. Vou depositando. Aí cuidado bem na sobrancelha na hora de passar. Acho que eu não falei, mas as tintas são da Color Make. Vou passar aqui com a língua de gato só pra ver se vai dar diferença, se vai ficar melhor. Eu acho que sim. É. Só que sempre na mesma direção. Porque a língua de gato fica risco, mas o outro tá deixando bolinha. Então passo aqui na pálpebra. Ó, tá vendo como a tinta fica riscada na pele? Então o outro eu acho que não ficaria assim. Não sei, nunca usei. Agora eu descer pintando todo o meu pescoço e o meu colo. Com a tinta branca e um pincel pequenininho, a gente vai passar aqui embaixo dos olhos. Fazendo essa meia lua. Agora a gente vai começar das características da Emily, fazendo contorno. Dá pra usar sombras no escuro, tem um pancakes no escuro também, da Color Make. Paletinha da Ruby. O que você tiver de azul escuro, que seja em pó, você pode usar. Então a primeira marcação que eu vou fazer vai ser aqui em cima. Marca bem esse osso daqui, ó. Agora com um pincel pequeno, contorna o nariz. O nariz dela é bem fininho. Peguei outro pincel menorzinho ainda. Sobe aqui pra cima. Aqui você pode esfumando pra dentro, ó. Deixando bem esfumadinho. A gente acha o processo da maquiagem uma coisa muito engraçada. Porque fica horrível até chegar no que a gente quer. Gente, com tinta é impossível não ficar arriscado, tá? Pra ter um efeito melhor, tem que usar o clown mesmo. É, eu vou fazer contorno aqui. Afunda aqui, o ossinho. Força ele assim pra você conseguir marcar melhor. Marca bem aqui embaixo também pra realçar o ossinho, ó. Vou marcar a linha do côncavo, que é aqui onde afunda o pincel, com um azul bem escurão. Depois que marcou bem a linha do côncavo, você pode esfumar a sujeirinha pra dentro, só pra dar uma leve corzinha. Não vai ficar tão escuro o meio da pálpebra, eu quero deixar uma pálpebra um pouquinho de luz aqui. Gente, eu tenho que soltar o cabelo, porque eu tô me sentindo muito avatar. Vamos ver se isso aqui vai melhorar. Acho que piorou, não. Tô mais cara de avatar ainda agora. Com a mesma sombra azul escura, vem com esses pincéis pequenininhos, sabe? Tipo lapisinho. E passa, rente aqui o olho. Vou fazer essa marcação aqui também. Vou usar esse pincelzinho pequenininho pra afinar mais ainda o meu nariz. Deixar ele com esse espectro de bem fininho. Agora tinta preta pra fazer a sobrancelha. Vou usar um pincelzinho de delineada, esses bem pequenininhos. Começar aqui da ponta. Tipo um Szinho. A sobrancelha dela é bem dramática. Parece uma cobrinha. Faz fininho primeiro e depois você vai engrossando do jeito que você quer. Vai fazendo outras linhas juntos, ó. Vou aproveitar que eu já tô com um pincelzinho com a tinta preta, então vou fazer os cílios. Aqui em cima eu vou fazer a desenhada também, mas qualquer coisa eu coloco os cílios postiços junto pra ficar mais bonito. Vou usar um pincel chanfrado com a sombra preta pra passar aqui em volta de onde eu desenhei os cílios, como se fosse tipo a raiz deles. E dar uma sombra. Com o preto eu vou afinar aqui também, ó. Fazendo um triangulinho pra dentro do nariz. Como o nariz dela é bem pontudinho, eu vou fazer um biquinho aqui, ó. Bem nessa entradinha do nariz. Eu vou arrumar também o contorno aqui. Vou dar uma acertadinha. Na verdade eu nem fiz esse lado aqui. Vou passar o BT Velvet Off-White dentro da linha d'água. Você pode usar um lápis branco, qualquer coisa. Ai, que medo sujar a lente. Dar uma acertadinha no contorno, porque ele desce um pouco pra cá. Então eu peguei um pouquinho de pó. Vou colocar uns cílios postiços bem grandão. Achei que ficou mais bonito. Aí aqui na lateral do rosto ela tem um corte. Vou fazer aqui assim, ó. Um rasguinho assim. Pinta de preto dentro. E pra finalizar a maquiagem, batom. Eu vou usar o Mãe da Boca Rosa, porque ele é um rosinha a cara da Emily. Acho que vai dar super certo. Começa aplicando na boca normal. Ela tem bocô, né? Então pode aumentar. E a maquiagem tá pronta, gente. O que vocês acharam? Confesso que na metade desse vídeo eu tava quase desistindo, sentando e chorando, porque não tava dando certo. Tinta facial é difícil de trabalhar, porque fica riscado, craquela, começa a sair. É difícil de esfumar também. Então, pra primeira vez e pra situação aqui toda, eu achei que ficou bem legal. Vou pintar meu cabelo e colocar roupa agora pra vocês verem como vai ficar. Então eu já volto por aqui. Agora sim, uma noiva cadáver pronta, com o meu véu, meu cabelo azul, vestido. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.